Descer um grande livramento pra alguém que você ama, é, livramento da parte de Deus. Deus vai livrar alguém de uma situação, situação embaraçosa, situação de estreito, é. Deus tá dizendo, eu vou desfazer, delor de calácia marahaui. Deus vai desfazer, aleluia, daquela situação. Tem livramento, você vem pedindo livramento a Deus, aí Deus tá dizendo que tem livramento pra lá, eita, vai chegar livramento de Deus. Tu vai saber como Deus livrou, tu vai saber como Deus arrancou, tu vai saber como Deus ainda te ama e escuta as tuas orações. É alguém que você ama, é alguém que você tem apresentado, o livramento vai ser compatível pra esta pessoa, porque se fosse pelo diabo, a pessoa já tinha perdido a sua vida, já tinha se embaraçado a tal ponto. Aleluia. Mas o Senhor tá dizendo assim, há um livramento, através dessa mensagem, uma quebra de laço, uma queblour de premaí, uma quebra de maldição, Deus tá dizendo pra você, eu farei o livramento chegar na tua casa. Ei, escute aqui, tá quebrado, tá desfeito, você vai sentir, sentir as atitudes da pessoa diferente, você vai dizer, Deus falou comigo.